A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o presidente da FIFA, Joseph Blatter. Também participaram do encontro o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e os ex-jogadores Pelé, embaixador da Copa do Mundo de 2014, e Ronaldo Nazário, representante local da Copa. Na agenda, os preparativos para o Mundial e o projeto de lei geral da Copa. Logo após, houve uma entrevista coletiva e a repórter Carolina Monteiro acompanhou e traz as informações. Na entrevista coletiva, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que a reunião foi construtiva e que o governo brasileiro está empenhado para o sucesso da Copa do Mundo de 2014. Já o presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse que saiu satisfeito do encontro porque a presidenta teria assegurado aquelas garantias que foram assumidas com a FIFA em 2007. A ideia agora é aproximar ainda mais a FIFA e o governo brasileiro. Assista agora toda a coletiva. Temos aqui a alegria e a honra de receber o presidente da FIFA, o senhor Joseph Blatter, de receber o embaixador do Brasil na Copa, o nosso querido Pelé, de receber o artilheiro de todas as Copas, nosso querido amigo, membro do Conselho Executivo do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo, nosso Ronaldo, e dizer, senhoras e senhores, que realizamos, depois do encontro ontem, que mantive com o presidente Blatter e com a sua delegação, a reunião com a presidente Dilma foi uma reunião construtiva, uma reunião de trabalho, de reafirmação do objetivo comum do Brasil, da FIFA, do Comitê Organizador Local, de realizarmos uma grande Copa do Mundo, de trabalharmos em harmonia, em cooperação, o governo brasileiro empenhado em cumprir as suas responsabilidades e os seus compromissos para que a Copa do Mundo se constitua no êxito para o mundo e para o Brasil. Muito obrigado. Senhores e senhores, Já tinha passado muito do tempo que a presidenta Dilma tinha que se reunir junto com o presidente Blatter da FIFA. Foi uma ótima oportunidade para ambos os lados conversarem sobre todas as questões importantes para a organização da Copa do Mundo em 2014. Depois de mais de uma hora de reunião, nós chegamos à seguinte conclusão de que o governo federal, a FIFA e outras entidades precisam trabalhar em conjunto para que possamos organizar uma das melhores Copas do Mundo de todos os tempos. Também estive acompanhado do meu embaixador, Pelé, ele não é apenas o embaixador para a Copa do Mundo no Brasil, para a presidenta Dilma, mas também o meu embaixador da FIFA. Também fiquei muito feliz com a presença do Ronaldo, que agora também está nos ajudando muito nessa organização da Copa do Mundo. Com certeza a pessoa mais importante nessa jornada até a Copa do Mundo vai ser o ministro do Esporte, senhor Aldo Rebelo. Então a administração da FIFA vai trabalhar com o ministro do Esporte Então a ideia agora é o governo federal trabalhar em conjunto com a FIFA para estreitar melhor esses laços e para não esperar tanto tempo, como na última reunião que nós tivemos entre o presidente da FIFA e a presidência do Brasil, foi no ano passado. A presidenta Dilma também garantiu que todas as garantias necessárias para a Copa do Mundo serão entregues à FIFA. Nós ficamos muito felizes, muito contentes com o desfecho final da reunião, e nós vamos continuar ainda com as nossas atividades. Sempre convidamos a imprensa para participar também dessa Copa do Mundo, que é muito importante a presença de vocês. E só para dizer que tudo bem, algumas pessoas dizem Ah, até a Inglaterra poderia sediar essa próxima Copa do Mundo, mas um país como o Brasil, que é o país do futebol, que vive e respira o futebol, realmente é muito importante ter essa próxima Copa do Mundo aqui. Principalmente o país que já foi pentacampeão, já ganhou a Copa do Mundo. É importante, é um grande país, e nós estamos felizes de estar aqui. Bom, having said that, we have not discussed any details. This is not a matter of the presidential level to discuss details in the organization. I have full confidence in Brazil Então, muito obrigado a todo mundo, e nós temos certeza total que o Brasil vai organizar uma das melhores Copas de todos os tempos. O presidente Blatter confia muito no Brasil, confia muito no governo federal, e com certeza com a ajuda imprescindível do ministro do esporte, Aldo Rebelo, nós teremos uma das melhores Copas do mundo de todos os tempos. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Só dizer que foi uma excelente reunião para o comitê local. A gente ganhou, mais uma vez, a garantia de grande empenho do governo federal. E, como eu venho sempre dizendo, não tenho a menor dúvida de que faremos e entregaremos o maior evento de todos os tempos aqui no Brasil. Muito obrigado à presidente Dilma, que nos atendeu e que deixou claro, mais uma vez, o seu empenho, ao ministro Aldo por me convidar, e agradecer também o empenho do Ministério do Esporte. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Eu tenho a felicidade de estar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o nosso presidente Blato, presidente da FIFA, que em Gabon, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a entrevista, eu pedi para que ele fizesse o esforço de fazer essa reunião com a nossa presidente, com o nosso ministro do esporte, para resolver todos os problemas das dúvidas e os maus entendidos que estava havendo antes da Copa do Mundo. E agradeço o presidente ter aceitado o meu convite e hoje estar aqui. Eu digo isso porque alguns de vocês devem ter acompanhado. Eu, na Copa do Mundo, no Japão e na Coreia, eu fiz parte do comitê organizador daquela Copa, tinha um problema também de entendimento, e nessa época o nosso presidente da FIFA ainda era o presidente Avelange, e graças a Deus eu consegui com que tivesse harmonia e a Copa do Mundo saísse bem. O outro orgulho que eu tenho de dizer é que lá nos Estados Unidos, vocês se lembram, depois que eu fui para o Cosmo, também na época da Copa do Mundo me pediram ajuda para fazer parte do comitê organizador, onde muita gente dizia, o futebol nos Estados Unidos não é o esporte principal, vai ser difícil fazer, e graças a Deus foi feita a Copa do Mundo e a organização foi perfeita, talvez uma das mais organizadas das Copas do Mundo de todos os tempos, nos Estados Unidos. E é claro que no meu país, no Brasil, eu tinha que me empenhar para que tudo saísse bem. E é o primeiro passo. Eu falei para a presidenta Dilma que ela daqui para frente não é para me chamar de ministro, é para me chamar de bombeiro, porque eu estou aqui para apagar as fogueiras. E é isso que eu estou fazendo. Graças a Deus, eu acho que daqui para frente nós vamos caminhar em harmonia, sem nenhuma confusão, e eu tenho certeza que nós vamos ser a melhor Copa do Mundo de todos os tempos aqui no Brasil. Muito obrigado. Nós vamos abrir para duas perguntas. Tudo bem. Presidente Blatter. Presidente Blatter, o senhor vem conversar com a presidente Dilma depois de muitas semanas em que houve muita tensão em torno da realização da Copa no Brasil. Primeiro, uma pessoa credenciada da FIFA fez comentários um pouco depreciativos sobre a realização no Copa do Brasil. Também houve problemas em relação à votação da lei geral da Copa no Congresso, onde um compromisso assinado pelo Brasil com a FIFA esteve em jogo. e também teve na esfera do Brasil a saída do presidente da Confederação Brasileira de Futebol da CBF. Eu queria saber quais desses pontos o senhor teve a oportunidade de abordar com a presidente, se ela lhe pediu que, novamente, não houvesse manifestações como as que houve do senhor Jerome Valk, se ela pediu, se ela comentou com o senhor a saída do presidente da CBF e se o senhor pediu a ela que os compromissos com relação à bebida, por exemplo, fossem acertados na reunião. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre detalhes dessa reunião e sobre esses pontos, que foram muito polêmicos nas últimas semanas no Brasil. Muito obrigado. É muito fácil responder a essa pergunta. Eu disse que não temos discutido detalhes com a presidenta Dilma. Não entramos nos detalhes com a presidenta Dilma. O que nós conversamos é que o governo federal vai entregar, vai dar todas as garantias necessárias e nós temos plena confiança nela e no governo federal que isso vai acontecer. Então, o tema do secretário-geral da FIFA é um tema interno da FIFA. Boa tarde, Lucena Marques, do site da revista Veja. Eu gostaria de saber do senhor Blatter se o Jerome Valk continuará intermediando a relação da FIFA com o Brasil e, se sim, se ele assumiu o compromisso de tratar o Brasil com mais cortesia daqui para frente. Uma pergunta também é se a saída do Ricardo Teixeira, da CBF, de certa forma, algum motivo para a comemoração diante das denúncias de corrupção. E, sobre a lei geral da Copa, quais pontos a FIFA ainda considera desfavoráveis, quais pontos a FIFA ainda não concorda. Eu vou repetir o que já disse. Jerome Valk continua trabalhando para a FIFA. E o problema entre Jerome Valk e o Brasil é um problema que pertence ao presidente da FIFA e que o presidente tem que solucionar. Você pode dar um tempo para ele solucionar o problema? Obrigado. Muito obrigado. 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 Em lo que concerne o cambio da presidência da CBF e do comitê local organizador, e do comitê organizador local do qual nós temos novas pessoas agora atuando. Isso é um passagem natural e normal que existe em todo o mundo. Isso é uma transformação natural que acontece o tempo todo no mundo todo. Ok. Agradecemos a todos. Foram respondidas as duas perguntas. Muito obrigado. Está encerrada a entrevista. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva que o presidente da FIFA, Joseph Blatter, concedeu no Palácio do Planalto após ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.